Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de te passar Longe de mim, onde você está? Mais cifras medo que vai passar Amor proibidor pra trás Não te sonhei, porque sonho bom É só com você Se ficará, você vai soer Porque aliança quem não é você Não dá pra te tocar, é só humilhar Porque assim ele só te vai chorar Amor é alto, eu sei Amor proibido, eu quero você 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 Machucar e só humilhar Eu te lembro que você vai chorar Outra coisa que eu não ia ser A noite inteira é a noite inteira Uh, 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 uh A noite inteira